Caso queira ver na íntegra a live completa, sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas. Recebi a ligação de uma mãe hoje. Ela tá preocupada com o filho? Ah, mano, que merda é essa, velho? Tá difícil já, hein, velho? Diz que ele tá, entre aspas, meio triste ultimamente. Que bê tá de terno, velho. Parece meu saco esse velho. O paisão, melhor você procurar um médico, velho. Claro que a gente faz isso, a gente ajuda o moleque a sorrir. O trabalho dos caras é serem amigos de alguém pra fazer eles sorrirem? Isso vai ser demais, Charlie. Eu adoro ajudar criança. E eu amo criança! Ninguém chama o FBI, velho. O seu filho tá em casa? Pode entrar por aqui. Cara, mas por que é tão grotesco esse desenho, velho? Olha como é que ela anda. E uma criança vai querer assistir essa merda, não, velho? Como é que você tá? Opa, 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 opa. Eu achei que era uma criança, mano. Eu sei que é nosso trabalho ajudar esse cara e tudo, mas eu acho que esse maluco aí é causa perdida. Ele tá considerando mesmo deixar o cara se matar, velho? Será que pode dar uma chance pra gente? Tá bom. Eu só achei o visual dos personagens muito esquisito, mano. Parece humanos. É bom bater ou avisar antes da próxima vez que entrar na casa de alguém. Não tem nem porta, mano. Como é que vai bater? Quando mora na parede da nossa empresa, sim. Que desgraça é esse bicho, velho? Oi, família. Esse é meu novo amigo, Desmond. Ele não vai tirar essa arma, não, velho? Apontado da cabeça. Ele falou que ia dar uma chance. Na verdade, ele é muito bom andando de skate. É, e eu... Isso nem ando é de skate, velho. E eu sou o Pim, que essa é nosso amigo. Opa, que que é isso, meu irmão? Que é isso, mano? Que movimentação é essa? Olha isso, cara. Que bizarro. Cara, que merda é essa, hein? Por que que você tá aqui, cara? Mano, a movimentação daquele cara foi a coisa mais desconfortável que eu já vi na vida, mano. Bem-vindo à terra do Dave. Quem é o Dave? Ele não é muito popular, não, velho. Cara, acho que eu só senti tanto desconforto assistindo o Moral Oral, velho. Vai ser difícil tancar aqui, hein, mano? Olá. Esse é um rato? Você não é um ratinho. Ah, tá. Sai daí, eu quero o meu queijo de volta. Que que é isso? É um saco, velho? Mano, que mundo bizarro, velho. As melhores partes da vida não são a busca por distrações momentâneas pra se manter ocupado. Cara, se ele atirasse sem querer, ia ser fã, velho. E não pensar na dura realidade da vida por um segundo. O bicho rosa ficou todo depressivo, velho. Matar fez ele ficar bem? Controle de bublin. Ligue agora. Era calçal. E eu peguei o meu queijo de volta. Seu danadinho. O que é isso, mano? É um bicho? Que merda é essa, velho? Essa é a coisa mais horrorosa que eu já vi, mano. Que achou do primeiro episódio? Não gostei, não, velho. Querido ícone americano, colocou um repórter de televisão na boca. É, chat. Esse aqui vai ser aquela luta, velho. Desenho amaldiçoado, mano. A confusão resultou no afastamento do senhor sapo de seu próprio programa. Os caras tão metendo live action f***, mano. Eu nem quero ver sua apresentação. Faz isso de novo. Que merda é essa? Os caras gostam de cuspida, velho. Bem-vindo a bordo, Glepp. Mas ele nem sabe falar, mano. A gente veio te ajudar a recuperar o programa. Ajudar as pessoas a sorrir é o que a gente faz de melhor. Eles são péssimos nisso, velho. Já pensou em pedir desculpas por colocar o repórter da televisão na boca? Mas por que ele fez isso, mano? Aquilo foi bem chato. Olha lá, mas eu não sinto muito, não. Qual é mais cheirado? Smiling Friends ou apenas um show? Smiling Friends. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar ele careta. Tirar as drogas dele, velho. Unidade de... É... Desenho é muito rápido. Não consigo processar. Feito pra geração tico-teco. É igual o Mr. Pickles, velho. O novo show do Sr. Sapo estreia hoje. Substituíram o seu personagem por outro. Esse bicho nem parece um sapo de verdade, velho. Ele matou um cara e não foi preso, velho. Essa introdução da Adult Swim sempre me lembra Rick and Morty, velho. Pronto pra outro dia? Emocionante, Glepp? Glepp faz parte da trupe agora, mano. Vamos começar deixando a luz do sol entrar. Ah, beleza. Nunca abra a janela de um gamer. Pode me dar o número 15? Mano, que bizarro, ó. Aí tem uma humana. Então você vai na discoteca espaguete hoje às sete? O cara vai catar a ex do maluco que ele tem que ajudar, velho. Se terminou, não é talaricagem. Mas o cara ainda gosta dela, velho. Que tal estou, homem amarelo? Tem que parar com esse bagulho 4K aí, velho. É hiperrealista. Camarão manchado. Mano, ele nem doeu, velho. Comeu o cara. Se liga, camarão. A melhor coisa pra chamar a atenção das minas... Não, não. É a camisa de amarelo, velho. É entrar em forma e ficar com um shape maneiro que nem o meu. Tem cara que vai pra academia com essas roupas mesmo, velho. Nossa, que casal bizarro. O bicho é um anão, um gnomo, velho. Momento especial. O cara já imaginou a vida inteira com ela, velho. Você pode vir aqui me ajudar com o camarão? Não, não. Você vira aí. Pô, tá sendo otário, hein, velho. O Charlie e o camarão estão aqui. Caramba, camarão. Que bebida é essa, mano? É a minhoca dentro? Você nasceu desse jeito aí. Não tem nada que possa fazer. É a natureza. Pô, tá esculachando o cara, velho. O camarão. Quem é ele? O meu namorado, Jason, morreu num acidente de moto há uns meses. Que bagunça, velho. Camarão de 1,35m com queda de cabelo que gosta de missão rato? Tudo com o que eu já sonhei na minha vida. Ah, mano. É lógico. Que nojo, mano. Eu tô tão chocado quanto você, Charlie. Ele podia ter pegado ainda a humana, velho. Que negócio é esse aí? Ele não quer se fantasiar de nada. Imagina se alguém tivesse fantasiado de Puff Daddy, mano. A gente não tem lenha e o Halloween sem uma boa fogueira não é a mesma coisa. É o pai do Pairulito, velho. Esses galhos são bem bacaninhas, mas eu queria uma coisa bem maior. Tô aqueladíssima. Engraçado que ele tá com a voz do Saitama, velho. Como que ele fez isso, velho? Cara, pega a madeira e volta. Pronto, não vai se perder. Mas ele tá indo muito pra dentro, velho. Da floresta. O pior, perdeu toda a madeira, velho. Levaria a madeira até a enjoar? Não. Levaria até a entupir? Também não, velho. Que merda é essa, velho? Que bicho escroto, mano. O pessoal fica gemendo, velho. Fecha a porta, animal. Por que que tão batendo nele, velho? Não entendi nada, velho. Valeu por buscar toda essa lenha, amigão. Mas eu acho que esse é episódio especial de Halloween, velho. Você vai adorar esse lugar. Eu frequento desde que eu era um homúnculo. Que criatura é essa, mano? Você tem que provar meu novo pepino de luxo. Que gororoba, velho. O Salty foi assassinado. Nada suspeita esse tomato, né, velho? E aqui nós temos mostarda, sal, pimenta, copo louco, gêmeos legais e eu. E a maionese? Não se esqueçam de mim. O sebo. Isso parece sêmen, velho. Eu sou obrigada a admitir. O Salty e eu tínhamos um caso argente. Eu achei que ela ia dar pra ele, velho. Eu ia mostrar meu molho especial pra essa mostarda. Contarem o que os dois estavam fazendo na hora do assassinato. A Fred Fazbet tinha aqueles brinquedos lá também, velho. E salí naquela gaveta. Valeu, seu ovo. Meu Deus, cara. Beijou um ovo centenário. Eu sabia. Era o ketchup o tempo todo. O quê? Então foram sal e pimenta? Pô, para de pausar, mano. Vê tudo logo. Quantas pessoas mataram esse cara final, hein? A gente só tem que ver quem matou primeiro. Foi o ketchup, ó. Vou começar uma dieta saudável. Quer dizer que legalmente estamos liberados? É, não tem como matar a pessoa que já tá morta, né? Então não foi crime. Mas foi tentativa de homicídio? Sim, mas foi só tentativa. Da próxima vez, eu escolho a comida, viu? Essa amizade deles me lembra o Rigby e o Mordegai, velho. E esse ovo tem gosto do quê? Eu nunca provei um ovo centenário. É dessa cara, não faz isso, não. Você tem que provar pelo menos uma vez. Ué, comer o defunto é foco, velho. Ih, é episódio de RPG, velho. Vai virar vox máquina. Tem tanta coisa pra fazer aqui. Olha, Pinho, o castelo tá bem ali. Foi a hora de aventura, isso. Possam se interessar por uma missão. Não, só precisam trazer o amuleto. Não, eles não aceitam nenhuma quest, irmão. Eu te amo, papai. Beijou na boca dele? Finalmente eu tô aqui. Você beija seu pai na boca, é? Uma coisa horrorosa. Ah, e dele é o Will Smith. Dor de cabeça você tem? Dor de cabeça, Mip, pode curar. Ah, é um bardo, eu acho, velho. Sinto uma música aparecendo. Falei que era um bardo desgraçado, velho. Nós o amamos demais. Como é que esse amarelinho tem tanta sorte, velho? O rosto tá virando um Sméagol. Mas ele nem quer o anel, velho. Sua música que me ajudou a ser um herói. Acho que gostei disso. Ué, eles viraram um do Vale, mano? Do nada? Mereço alguma coisa. Você ficou com toda a diversão. Que voz é essa, mano? Ele voltou ao normal, velho? Aguenta aí, meu ponta firme. Vai pra luz, Mip. Desaparecendo. Eu acho que ele vai agonizar um pouco ainda, velho. E é isso? Chamado Mip, que infelizmente morreu na jornada. Mipet. Ele me persegue. Ele tá zoando, né? Não, é sério. Ele parecia ser um cara tão legal, né, velho? Caraca, ela pensou rápido, velho. Rapaziada, passando rapidinho só pra lembrar vocês de visitar o cinefai.gg.elegas, onde fica armazenado todos os VODs, todas as lives que acontecem lá na Twitch, ficam lá completas, sem cortes, sem alteração nenhuma. Então, pode conferir lá. O link tá na descrição e no comentário fixado.